De mim pra você, premonições a contato, não convivem os ingressos, o final dos tempos está agendado, a contagem é repressiva. Já vivi seis mil anos ou mais, sei que isso é tempo até demais. Conheci o mundo a pé, jascaulei até os de pé, só pra saber se eu tinha fé. Em duas cidades do Japão, vi o dedo da destruição. O vulcão que estava extinto, acordou pra me dizer, se liga, já é hora de crescer. Para não dizer que eu não tentei, não, não, não. Foram em tantas pedras que eu trofecei. Vi impérios, aviações, indiferença entre as nações, o homem abusando do poder. Quando não der mais pra recuar. Quando o grito em choro se afogar. Quando derrubarem os mitos, vou lembrar de um Jesus Cristo que morreu na cruz pra nos salvar. Minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, calão de rouca. Vou chamar sua atenção porque você não escuta a voz da razão. Você não quer chorar como eu chorei, não, 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 não. Você não quer sofrer o que eu sofri. Seis mil anos já vivi, só errei, nada aprendi. Cara, vê se aprendi a lição. Quando vi o mar virar deserto. Percebi que o fio está bem perto. De tsunami arrasando. As geleiras se soltando. Aonde você vai se esconder? Minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, calão de rouca. Por chamar sua atenção porque você não escuta a voz da razão. Minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, calão de rouca. Por chamar sua atenção porque você não escuta a voz da razão. Minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, calão de rouca. Por chamar sua atenção porque você não escuta.